Música We'd like to capture your mind right now Música Música Bem, eu sinto-me bastante privilegiado em ter nascido aqui na Nazaré É uma vila muito tranquila, está-se muito bem, é tudo muito calmo Temos aqui muito perto de Peniche e da Ericeira também quando o mar está muito grande aqui na Praia do Norte Também temos outras praias como ali à direita da vila, à direita das pedras Temos também a Praia do Sul, que dá grandes ondas, que só agora é que as pessoas, os portugueses, começaram a conhecer essa praia E pronto, e sinto-me bastante privilegiado por estar num meio tão pequeno, mas ao mesmo tempo tão grande Que está a ser conhecido no mundo todo Uma coisinha tão pequena que há oito anos atrás, ou há dez anos atrás Quando eu comecei a fazer bodyboard e a pensar em ser profissional de bodyboard Nunca pensei que a Nazaré fosse dar este salto tão grande, tão depressa Sempre pensei que fosse dar, mas nunca pensei que ia ser na minha geração Pensava que se que ia ser daqui a quinze anos ou daqui a vinte anos É que vinha pessoas surfar o verdadeiro serro, que é as ondas que quebram à frente da perda de mim Sempre chamámos o serro e nunca, nós desde os meninos nunca pensámos que alguém ia conseguir apanhar ali uma onda E isso também, essa parte também foi boa para nós bodyboarders Vim para cá os surfistas, a Nazaré cresceu E acho que a Nazaré tem tudo para vir a ser uma das capitais, se não é já das melhores ondas do mundo E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero falar um bocadinho da Praia do Norte A Praia do Norte é uma das melhores praias para fazer bodyboard neste momento Eu acho que todos têm a noção do potencial e das condições da Praia do Norte É uma praia que eu tenho muito respeito desde pequeno Porque sempre que eu vinha surfar aqui à Praia do Norte Eu não podia ter expectativas porque as ondas eram diferentes todos os dias De repente eu estava a surfar e aparecia um set maior Uma onda que eu nunca tinha visto à frente, assim tão grande E todas as vezes que surfava na Praia do Norte era uma aprendizagem E muito deve ser esta praia, muito da minha evolução deve ser esta praia Porque se eu não surfasse, se eu não treinasse numa praia destas Eu acho que não conseguia evoluir tanto e não conseguia chegar ao patamar que cheguei hoje Olá, meu nome é António Cardoso, eu sou da Nazaré Tenho 24 anos e nasci aqui, nesta linda praia Olá, sou Edino Carmo, tenho 24 anos Sou natural da Nazaré e estamos aqui no centro de alto rendimento de surf e de bodyboard da Nazaré Olá, sou Teresa Almeida, tenho 24 anos e estamos aqui na Praia do Norte, na Nazaré A onda aqui da Praia do Norte é uma onda especial Tem a ver com as características do canhão da Nazaré Que tem mesmo o final do canhão, está mesmo dirigido aqui para a Praia do Norte E isso influencia muito o swell que entra aqui e a formação da onda É formada, é forma em triângulos, as ondas vêm, é perfeito para bodyboard E a influência do swell também é notória, aqui basta estar pouco swell, não pode haver ondas Quer dizer, pode não haver ondas em Portugal e aqui basta estar pouco swell que o swell entra sempre Temos normalmente o dobro da amblação que está a entrar no momento é o que entra aqui E isso é excelente porque permite-nos ter ondas para todos os surfistas, para todos os níveis Podemos ter meio metro como ter dez metros We'd like to capture your minds right now A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O apoio da Praia do Norte tem sido fundamental para o meu bem-estar e para a minha vida. A CIDADE NO BRASIL E isso é ótimo, desde o CARSURF onde podemos contar com o ginásio para treinar a pessoa que está a acompanhar-nos nesses treinos físicos. Passando pelas piscinas municipais onde temos os nossos treinos dentro de água e também lá os treinos físicos. E acho que tudo isso tem sido importante para os resultados que todos nós da equipa Praia do Norte temos tirado. Porque sem dúvida que é importante sentir-nos bem fisicamente, mas também sentir-nos que temos alguém a apoiar-nos e alguém que está a fazer tudo para que tenhamos o que nós queremos e que consigamos ir longe no Mundial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL Ok, então para nós é muito importante ter um evento na essa espécie de luta, uma espécie de luta, como o Nazaré. Essa é uma das melhores espécie de luta para a bodyboarding, você sabe, surfar em sand, mas é realmente luta, muito poderoso. Você pode fazer todos os movimentos que você quiser. Você pode fazer grandes barras, você pode surfar de 3 a 10. Então sim, é uma das melhores barras da turma este ano. A CIDADE NO BRASIL